Música Em teu nome eu curei Em teu nome vidas respondi No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mãos Transformei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra Era eu Só que amo O inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Quem estava em guerra Era eu Saqueando O inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas eu não me enchei por vencido Não pensei em peito, freguas, nem fós Não baixei a minha guarda Estava decidido Levantar bandeira branca jamais Não me rendo, não me entrego Não me quebro, não desisto Continuo ao serviço do rei Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que aguardo a providência De Deus Ai daquele que tocámos Bem de medo, diga Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo Nessa guerra fria Pra acabar de vez Com essa covardia É Deus É Deus Deus é Deus E ele me encontrará E eu lhe responder Só que ando O inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas Deus não falha Seu nome veio por vencido Não pensei em ter de tréguas Nem paz Não baixei a minha guarda Estava decidido Levantar bandeira branca jamais Não me rendo Não me pego Não me pego Não desisto Continuo ao serviço do rei Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Eu aguardo a providência de Deus Ai daquele que tocámos Antes de um dia Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo Nessa guerra fria Pra acabar de vez Com essa covardia É Deus 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 Amém 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 Obrigado.